A revitalização do campo da mina é de iniciativa deste vereador juntamente com os moradores ao redor Além da limpeza do local, mudas foram plantadas e as torneiras recuperadas Infelizmente foram roubadas as torneiras o reservatório de água estava contaminado nós tivemos que desgotá-la, tirar toda a lama e o ludo que estava desinfetamos todo o reservatório trocou a tampa, que tinha uma tampa de ferro ela estava contaminando a água com ferrugem fizemos alvenaria, parte dos pedreiros da prefeitura que vai meu agradecimento e o plantio de árvore, com parceria com algum amigo, como por exemplo o Tonho da Bondo que é um morador aqui da comunidade está sempre ajudando nessa manutenção, nessa conservação e hoje está aqui como voluntário de novo nos ajudando a fazer esse trabalho O senhor Antônio é o primeiro morador do local e há anos espera por alguma ação que pudesse recuperar o campo da mina Os moradores aqui estão ajudando o Ró está apoiando nós, que fez o carçamento aqui arrumou a mina para nós a tampa ali em Canuiuazá, que tirou a enxurrada ali que estava entrando nos barracos aqui nós agradecemos muito o Ró o prefeito também, senhor Valdemir agradecer muito também vai ficar bom aqui, agora o povo vai vir pegar a água com força aqui 24 horas, 5 torneiras, não falta hora nenhuma graças a Deus então nós agradecemos o prefeito Valdemir o Ró está aqui trabalhando com nós aqui porque se não fosse feio, tinha nada feito aqui não